Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui, eu quero apresentar para você a biblioteca de componentes Angular mais completa que existe, que é o PrimeNG, pelo menos a mais completa no momento que eu gravo essa aula. A biblioteca aqui tem mais componentes prontos aqui, disponíveis para a gente, e o melhor de tudo são componentes open source. Por isso, o PrimeNG que é mantido pela empresa PrimeTech, a empresa PrimeTech mantém esse projeto open source para a gente, para qualquer um poder utilizar e quem sabe até contribuir com o projeto. E ele é um projeto muito bacana porque tem aqui vários, como eu falei, vários componentes. Por exemplo, componentes de entrada aqui, botões, componentes de data, temos aqui menus, arquivos para upload, componente de arquivo, drag and drop. Tem várias outras coisas aqui, vou clicar aqui em algum, por exemplo, o mask aqui, o input mask. Repare só, se você precisa desse componente aqui no seu projeto, e provavelmente precisa, esse é um componente bem comum de se utilizar, então, o PrimeNG vai ser uma mão na roda para você. Temos aqui componente para autocomplete, vamos ver aqui se tem em Brasil, tem em Brasil, tem componente para autocomplete, aqui editor de texto, editor de texto rico, temos aqui botões, temos aqui o componente button, olha aqui o jeito, os jeitos que você pode configurar um botão, os tipos de botão que tem, que é o warning, info, success e alguns outros, componentes para exibir dados, por exemplo, aqui o tree table, que é um componente muito bacana, que é uma tabela, como o próprio nome diz, é uma tabela e que tem uma árvore embutida, você pode hierarquizar cada linha aqui da sua tabela, você tem painéis aqui, o acordeon, por exemplo, então, são vários componentes aqui, você depois acesse, eu esqueci de falar o site para você, mas você acesse primefaces.org barra PrimeNG, você vai cair nesse site, ou se não, você simplesmente digita aí no Google, PrimeNG, PrimeNG, o primeiro resultado aqui já vai ser o PrimeNG, eu posso até fechar essa primeira aba aqui, você entra aí, dê uma navegada aqui nessa coluna esquerda aqui, passe pelos componentes para você ter uma ideia do que tem aqui dentro do PrimeNG, é muita coisa, veja só aqui o componente menu, e se você já entende aí um pouquinho de Angular, e já quer já fazer os seus primeiros testes, para começar, você pode vir aqui em Get Started, eu recomendo que você use, utilize o Angular CLI, aqui, por aqui, você pode dar uma pesquisada, que você vai encontrar vídeos nossos, aulas nossas aqui da AlgoWorks, ensinando a como utilizar o Angular CLI, e para você que utiliza ele, você pode vir aqui, olha o tanto que é fácil, isso aqui já tem a forma de configurar o PrimeNG para quem utiliza aqui o Angular CLI. Veja aqui, Angular CLI Integration, o que você precisa? Copiar essas duas linhas aqui, aí você vai lá no arquivo package.json, e cola essas duas linhas aqui que eu selecionei, lá na tagzinha dependencies, quer dizer, na propriedade dependencies, você cola lá, aí ele vai instalar, e basta você dar o comando lá, npm install, para ele poder baixar essas dependências aqui, feito isso, você vem aqui mais embaixo, aqui, em Styles Configuration, você vai adicionar essas três linhas aqui, lá no arquivo, que se chama, .angular-CLI.json, .json, você encontra esse arquivo, .angular-CLI.json, você pega essas três linhas aqui, que eu selecionei, que é o CSS do font awesome, é o CSS do tema, do PrimeNG, e um CSS geral aqui, dos componentes do PrimeNG, aí você vai pegar essas três linhas, vai procurar o atributo styles, lá desse arquivo, que, de novo, o arquivo se chama, .angular-CLI.json, encontrado essa propriedade styles, você vai colar essas três, esses três caminhos aqui, de CSS, e já vai poder utilizar, aí como que se utiliza, cada componente separado, você vem aqui, vamos supor que você quer vir aqui, utilizar o Input Mask, eu cliquei aqui no Input Mask, e aqui, basta você fazer o seguinte, você vai lá no seu módulo, faz essa importação aqui, lá no seu módulo, aqui no caso do Input Mask, você vai importar aqui, Input Mask Module, você vai lá, faz essa importação, lá no início do seu arquivo, e depois, lá no decorador, ngModule, lá na propriedade, mais especificamente, na propriedade Imports, você coloca, né, o módulo, e feito isso, né, você, basta você utilizar a tagzinha, que é essa daqui, dentro dos seus arquivos HTML, ó, relembrando, você faz a configuração que eu falei, lá do AngularCIALAI, que é colocar, as duas dependências lá, que é o primeend, e o fonte elson, no arquivo package.json, depois você vai abrir o arquivo .angular-ciali.json, para colar, o caminho dos, dos arquivos CSS, tanto do fonte elson, quanto do primeend, depois, você vai abrir o seu módulo, que, supondo que você só tem o módulo principal, que é o app.module.ts, em projetos que a gente criou com o Angular.ca lá. Então, você vai lá nesse arquivo, cola essa linha aqui, aí depois você vai lá no decorator ng-module, mais especificamente na propriedade imports, e coloca lá o módulo para ele ser reconhecido pelo seu projeto Angular. Depois, basta utilizar a tagzinha, aqui no caso do input mask, aqui com as suas propriedades. Depois, você pode vir aqui, por exemplo, na página do componente, e olhar os exemplos que tem. Aqui a gente tem a abinha de documentação, aqui em search a gente tem esses exemplos que a gente viu ali em cima, está vendo? Aqui a gente pode seguir esses exemplos. E uma dica aqui também é o seguinte, aqui em documentação, ele te ensina a importar aqui o componente a partir daqui do pacote aqui, da pasta prime-end barra prime-end. Só que o que acontece? Quando você importa daqui, ele vai empacotar no seu projeto todos os componentes do prime-end. Mesmo que você não esteja utilizando os outros componentes, e provavelmente você não vai utilizar todos, mesmo que você não esteja utilizando, ele vai colocar tudo no pacote final do seu projeto. Para isso não acontecer, tem uma dica aqui no próprio Get Started, aqui do prime-end, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ela está aqui, ao invés, por exemplo, aqui está dando o exemplo do Accordion Model. Então, ao invés de você importar aqui de prime-end barra prime-end, isso aqui é uma coisa que eles fizeram para ficar mais fácil, principalmente se você está testando, o que você vai fazer? Você vai importar aqui, prime-end, components, aí depois você coloca o nome do componente e depois o nome do componente de novo. Você repete, e isso é um padrão. Por exemplo, você coloca aqui o Accordion Model, prime-end, components, isso aqui é igual para todos, essas duas pastinhas aqui são iguais para todos, e depois você repete o nome do componente aqui duas vezes. também é um padrão para todos os componentes. No caso aqui do input-mask, ficaria assim, voltando aqui no input-mask, ficaria assim, import, input-mask-module, aí você colocaria from prime-end, no lugar desse segundo prime-end, você colocaria componentes, depois barra input-mask, barra input-mask. Dessa forma, você, no pacote final, quando você for gerar o pacote final da sua aplicação, você vai gerar ele somente com o input-mask e mais as outras coisas de base que são necessárias para que os componentes funcionem, aquela infraestrutura básica do prime-end. Mas os outros componentes todos, eles não serão importados, somente aquele que você utiliza. E uma última ressalva aqui, que eu já ia esquecendo, é o seguinte, voltando aqui no menu Get Started, tem um outro módulo aqui, que alguns dos componentes do prime-end, eles necessitam, que é o módulo, deixa eu dar uma olhada aqui, Animations Module. Esse módulo aqui, alguns componentes, eu não sei te dizer agora quais são, mas a maioria deles, eles precisam da importação desse módulo aqui. Então, você, lá no seu módulo, no mesmo lá que você estiver importando os seus componentes para utilizar nas suas páginas, você faz essa importação aqui e coloca esse módulo aqui na propriedade Imports aqui, do Decorator ND Module. Então, para você ficar esperto aí, caso tenha algum erro, talvez seja pela não importação aqui desse módulo, que é necessário para alguns dos componentes do prime-end. Então, por essa aula é isso. Caso você já queira dar uma olhada aqui e já fazer os seus primeiros testes, você já tem o Caminho das Pedras. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até uma próxima. Tchau. Essa é uma biblioteca de componentes muito bacana, não é mesmo? Mas se você está começando, você tem que aprender a lidar com o Angular primeiro. Se você está começando e quer, tem isso como objetivo, então clica aqui nesse link, porque a gente te ensina a como começar com o Angular de maneira fácil.